Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teó, Viva de Coriezo, Percor, Maria. Nessa segunda-feira, hoje dia 13 de dezembro, da nossa terceira semana do nosso Advento. Hoje, dia 13, é dia de Santa Luzia, nossa protetora dos olhos. Nós vamos pedir a intercessão dela nesse dia para proteger os nossos olhos e principalmente para que nós possamos ter olhos espirituais, enxergar além daquilo que é aparente neste mundo. Também queria agradecer de coração todas as pessoas que contribuem com Teoses, que o Senhor retribua na vida de vocês aqui nessa terra cem vezes mais e com a vida eterna no final da vida de vocês. E se você quiser fazer os nossos cursos, vai lá no teoses.com.br, no nosso site. Não deixa de participar aí das novidades, tanto do Clube dos Santos, como também de ler a Bíblia com o Padre, com o Padre Júlio, com o Teoses, no ano de 2022. O Evangelho de hoje, ele é aí de Mateus capítulo 21, versículo 23 a 27. E aqui então, os fariseus, os mestres da lei, perguntam com que autoridade o Senhor faz os milagres, com que autoridade o Senhor expulsou aqueles cambistas no tempo, com que autoridade, e quem te deu tal direito, quem te deu esse direito para ti. E eu achei muito interessante a reflexão, aqui na Catena Aura, o Pseudo Crisóstomo, no Opus Imperfectum, em Mateus, na Homilia 39, do Pseudo Crisóstomo, ele fala o seguinte aqui, e é por isso que acrescentam, e quem te deu tal direito? Manifestam nisso que há muitas pessoas que dão os seus poderes aos outros homens, seja na ordem material, seja na espiritual. Achei super interessante esse comentário, porque tem muita gente que dá mesmo, de fato, o direito, o poder da sua própria vida para os outros. É assim, às vezes, a mulher, assim o homem no casamento, você dá a sua liberdade, você dá o direito teu para o outro. O material também, o direito de você ficar bem, de você ser feliz, você entrega isso para o outro. Então, o outro determina na tua vida o que acontece na tua vida espiritual, na tua vida material, na tua vida emocional, na tua vida psicológica. Então, tudo que acontece lá, você deu o direito para ele. Acontece isso no namoro, no casamento, na vida religiosa, na vida de padre, outras pessoas. Então, quem te deu esse direito? Perguntaram para Jesus, quem te deu esse direito? Né? De você agir dessa forma. Como se dissessem, não nascesse de família sacerdotal. O Senado não concedeu a ti, César, tão pouco. Você não é sacerdote, você não é nada. Quem te deu esse direito? Mas se tivesse acreditado que todo o poder vem de Deus, nunca teriam perguntado, e quem te deu esse poder? Cada homem julga de acordo consigo mesmo os demais. Todo mundo julga os outros, né? Consigo mesmo, julga os outros a partir do seu ponto de vista. Então, eles estavam julgando Jesus aqui do ponto de vista deles. Nós somos sacerdote, nós somos as pessoas aqui gabaritadas. Quem que você é? Que poder é esse? Da onde veio isso? Então, cada homem julga de acordo consigo mesmo, de acordo consigo mesmo os demais. E aí, então, acrescenta aqui, né? O fornicador não crê que haja alguém que possa ser casto. A pessoa que não vive a castidade, ela não acredita que possa existir a castidade. A pessoa que não é honesta, ela não acredita que a outra pessoa não rouba. Não, mas você não faz isso? Nossa, mas você é isso? Nossa, você não fica bêbado? Nossa, você não fuma? Nossa, você não faz isso? Por quê? Porque cada um julga os outros conforme ao seu próprio umbigo, consigo mesmo. Cada um julga o outro conforme sigo mesmo. Então, se eu não vivo uma coisa, então eu acho também que o outro não vive. E isso acontece na vida religiosa, isso acontece na vida de padre, isso acontece aqui, né? Julgando os outros padres, um padre, eu julgo o outro padre, porque o outro padre, ele, eu não vivo a castidade, então, ah, nenhum padre vive a castidade. Eu sou, então, pedófilo, então, nenhum padre, então, aqui, todo padre, então, é pedófilo. E é isso que acontece. E é isso que acontece, em geral, é isso que acontece. E é interessante que o pseudo-crisósono vai dizer que é diferente, né? E o casto não suspeita facilmente do fornicador, né? Uma pessoa que vive a castidade, ela não suspeita que a outra não viva, porque é tão normal viver a castidade, uma pessoa que é honesta, uma pessoa que é honesta, ela, ela acha que todo mundo é honesto, porque ela julga isso. Tem uma história de São Tomás de Aquino muito interessante, é que um confrade, né, um beneditino, disse para São Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, vem aqui, tem um boi voando na janela, tem um boi voando no céu. São Tomás de Aquino correu, 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 e olhou lá e viu que não tinha nada, não tinha nem um boi voando pela janela. E aí o rapaz, então, falou com São Tomás de Aquino, né, é, nossa, como que você é tolo? Como que você é tolo acreditar que um boi pode voar? Aí São Tomás de Aquino falou assim, não, eu não acredito, eu não fiquei espantado por causa que um boi possa voar ou não voar, eu fiquei espantado, eu não sabia que um religioso poderia mentir. Por quê? Porque São Tomás de Aquino não mentia. Então, assustou mais a São Tomás que um religioso estava mentindo do que um boi possa voar. Pela intercessão de São Xabel de Manguelup, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo desce sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém. Amém.